E essa eu quero oferecer especialmente a toda a galera lá de São Valé Oh, paixão! Canal GKCDs No Youtube O Moral de Baratinga, Bahia Estou sozinho aqui Medido na cidade Não sei aonde estou Carente desse amor Correndo de saudade As luzes apagaram O sol já desventou O sol não foi embora É triste alguém que chora É bem assim que sou Você está em mim Eu te vejo em cada rosto O sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito Será que está pensando em mim? Sentindo o que eu sinto Será que chora pra dormir? Ouvindo o meu grito De amor Oh, paixão! O sol do meu olhar No sol do meu olhar No sol do meu olhar A luz do meu pensar Tá me deixando louco Será que está pensando em mim? Será que está pensando em mim? Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito Ouvindo o meu grito O meu grito De amor Isso é malo Isso é claro Isso é o vivo Falando de amor Siga em frente Seja forte Não desista Dos seus sonhos Não maltrade Seu próximo Seja bom O ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sofrer Vale a pena dizer Que por amor Eu faço tudo O que fazer Vale a pena Vale a pena chorar Vale a pena Vale a pena Falar Que por amor Dos oceanos Se cruzar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Eu sou um Eu sou um grão Eu sou um grão De areia De areia No deserto Do Ceará Estou entre Milhões De seres humanos E nada mais Mas espero Que minha música Te enxer De mar Siga em frente Seja forte Não desista Não desista Dos seus sonhos Não maltrade Seu próximo Seja bom O ser humano Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sofrer Vale a pena Dizer Que por amor Eu faço tudo E fazer Vale a pena Chorar Vale a pena Falar Que por amor Com os oceanos Se cruzar Vale a pena Vale a pena Vale a pena Vale a pena Sou uma cota D'água No meio Do oceano Sou um grão De areia No deserto Do Ceará Sou entre Milhões De seres humanos E nada mais Mas espero que minha música De enxer De paz Sou uma cota D'água No meio Do oceano Sou um grão De areia No deserto Do Ceará Sou entre Milhões De seres humanos E nada mais Mas espero que minha música De enxer De paz Pro fundo Do meu coração Te desejo Sempre Paz Opa Chim Amém Pois eu vim te dizer Que eu me enganei O seu amor E eu tanto bussei E deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda Falta pro meu lado Sinto tanto Sua falta Você é Borte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis Ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Oh, paixão Essa é pra falar de amor, hein Pois eu vim te dizer E eu me engane E eu me enganei E eu me enganei O seu amor E eu tanto bussei Te deixei partir Porque eu estava equivocado Minha linda Volte Volta pro meu lado Se não tanto Sua falta Você é Parte de mim Volte logo Volte logo Meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho Seu cheiro São únicos Ninguém mais tem Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Minha linda Você Colore o meu mundo Cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Ainda Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma boa verdadeira Não se acalma É igual fogo que arrasa Em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Sem você não sou nada Na vida Na vida Você desprezou quem tá no dia Amado É uma pessoa que machucava Aconçou a minha vida Você desprezou quem tá no dia Amado É uma pessoa que machucava Aconçou a minha vida E essa vai pra galera apaixonada Do volume Do volume Do volume Do volume Sei que está em outro país Mas sei que não está feliz Mas quem vai te amar Sou eu Eu sei que já dormi Em outros braços Mas não me esqueceu a massa E o amor que eu te dei Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas se eu encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino O amor verdadeiro não se acaba É igual o fogo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver E você não sou nada na vida Você desprezou quem tá no dia Amado Tal pessoa que machucava Algo sou a minha vida Você desprezou quem tá no dia Amado Tal pessoa que machucava Algo sou a minha vida Eu sei que vai lembrar de mim Porque o amor não morre assim Ele é forte mais que tudo Nem que seja de navio ou de avião Mas se eu encontrar minha paixão Eu vou revirar o mundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Eu vou cruzar o oceano pra te ver Você tenta fugir do destino Uma mal verdadeira não se acaba É igual o fogo que arrasa E não é em cada segundo Eu vou cruzar o oceano pra te ver Se você não sou nada na vida Você desprezou quem tá no dia Amado Tal pessoa que machucava Algo sou a minha vida Você desprezou quem tá no dia Amado Tal pessoa que machucava Algo sou a minha vida Algo sou a minha vida Eu fiz pra toda a galera apaixonada Que gosta de chão, droga Há muito tempo eu te esperei Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei Na força do amor E eu sabia que um dia ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Apoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você some Eu pensei em nós Abraça o travesseiro Abraça o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso romance Eu amo Aguanta o tempo eu te esperei Pra realizar essa paixão Mas você não me deu bola Mas você não me deu bola Só abalou meu coração Mas eu sempre confiei A força do amor Eu sabia que um dia ia ganhar seu coração Hoje eu choro de emoção Encontrei o meu amor Afoguei nos seus beijos Aqueci no teu calor Quando você some Eu pensei em nós Abraça o travesseiro Embaixo dos lençóis Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Esse nosso romance Por isso vem Vem me amar Eu te esperei Por tanto tempo Por isso vem Vem meu amor Vamos viver Nesse nosso romance Meu amor E essa é pra tocar seu coração Vou chamar a mulherada pra dançar porró Tá todo mundo dançando O céu no nó Convidar a galera pra curtir meu som A noite inteira E vem com o chimorró do bom Puxa o fórum O saponeiro Que não para de tocar O fórum Que na roça Vai até o sonho Puxa o fórum O saponeiro O fórum do interior O sol já raiou E o fórum continuou O fórum gostou E o seu beijado Vem meu e o dia Cruzado na morena No apessão O saponeiro Puxa o fórum A ligeira Só pra ver O descanteiro Ele toca sem dó E a moçada No chiado Do chinelo Poeira subindo Na maior animação E eu de dentro Vem pra cá Você também Forró do miudinho Forró de cheia Puxa na roça Assim é bom demais Vem todos Eram sempre os Que não voltam mais Eu e o papai E nós era só fondeiro Tocava sem parar Só pra ver O desanteiro E a moçada Suava camisa Passava o tempo inteiro E não faltava goró E o dono do rancho Jogava água no chão Pra apagar a pôr E não vem cá Subindo pão Vou chamar a mulherada Pra dançar porró Pra todo mundo Dançando ao certo mal Convidar a galera Pra curtir meu som A noite inteira E vem curtir porró Tudo bom Puxa o fórum Saponeiro que não para de tocar Porró que na roça Vai até o sol Raiar Puxa o fórum Saponeiro Porró do interior O sol já raiou E o porró Continuou Puxa o fórum 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 O saponeiro Puxa o fórum É ligeiro Só pra ver O de santeiro Ele toca sem dó E a moçada Nociando no chinelo Poeira subindo Na maior animação E o de dentro Vem pra cá Você também Porró do miúdinho Porró de santeiro Essa roça Se remonte Mas lembro Dos velhos tempos Que não voltou mais E o papai Nós era o seu foneiro Tocava sem parar Só pra ver O de santeiro E a moçada Sua boa camisa Passava o tempo inteiro E não voltava o goró E o dono no rosto Jogava o goró no chão Paga na poeira E não fica subindo o pó Vou chamar a mulherada Pra dançar forró Pra todo mundo Dançando ao céu do nó Convidar a galera Pra curtir o meu som A noite inteira E vem curtir Forró do bom Puxa o fórum O saponeiro Que não para de tocar Forró Que na roça Vai até o som raiar Puxa o fórum O saponeiro Forró do interior O sol já raiou E vai lá Puxa o fórum Amém Oh, paixão E esse é pra doer dentro do peito, hein? Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, pensava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vi, já beijei Quando eu te abracei, já amei Naquela noite falamos estrelas Eu prometi ligar, ligou E você me perguntou Ao tamanho do nosso amor Te amo tanto assim, ó 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 Te amo tanto assim, 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 ó E essa é mais pessoalmente a toda galera lá de Natividade Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também E a cantada que eu te dei, não sei, estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando eu te vejo, já beijei Quando eu te abracei, te amei Naquela noite falamos estrelas Eu prometi ligar, ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, 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 ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, 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 ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, ó Te amo tanto assim, 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 ó Música E essa é pra beber demais! Onde eu vou na sua casa Me esfere no portão Coração desarrumado O mundão de solidão Eu juro que eu me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa E se não brigar comigo Se você ama, perdoa E pra cantar essa é comigo Eu convido meu amigo Igor Rodrigo e chega mais Deixa comigo, maluco teclado Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Obrigado meu parceiro Rodrigo pela participação Aquele abraço, meu rei Valeu meu amigo Marcos teclados Tamo junto Marcos teclados Não temeram Não temeram No verão No outono eles parece O impenso é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor Quando veio a saudade, foi demais a minha dor Uou, 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 u Coração que sai vencido Mas eu sempre tenho razão E a razão que eu sempre venci Nunca teve coração O amor é como o dia És a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Oh 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 E essa é pra doer no fundo do peito O que eu vou fazer da vida sem você por perto? Eu busco uma saída, mas nada dá certo Tentei te procurar, falar dos meus sentimentos Que a sua falta tá me matando por dentro E sem você aqui, tudo é preto e branco Aonde está você? Vem que eu te amo tanto Aonde está você? Não sei So far away So far away Aonde está você? Não sei So far away So far away So far away Eu busco uma saída, mas nada dá certo Tentei te procurar, falar dos meus sentimentos E a sua falta Tá me matando por dentro So far away E sem você aqui Tudo é preto e branco Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Não sei So far away So far away So far away So far away Aonde está você? E sem você? Não sei Não sei So far away So far away So far away Noite passada Eu sonhei Eu sonhei com você Como eu queria Hoje tanto te ver Falar contigo E lembrar no passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Precisa sozinha E estar sem ninguém Só me ousa Só me ousa Um minuto Depois disso Eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Eu amo Eu amo Pensar na gente Vamos fazer diferente Desta vez vai ser pra sempre Eu amo Eu amo Casar comigo Noite passada Eu sonhei com você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Meu amor Meu amor Pensar na gente Vai ser tudo diferente Desta vez Desta vez vai ser pra sempre Meu amor Meu amor Casar comigo Meu amor Casar comigo Eu amo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí